Olá, aqui é o Bruno Gimenez e hoje eu vou te ensinar a melhor limpeza energética possível para dias pesados, instantânea. Você não vai demorar 10 segundos, solta a vinheta por os mistérios da alma. Aqui é o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de estar aqui com você. Um beijo grande, gente linda, gente profunda, gente do bem. Beijo nas voas também, né? Vamos em frente. Olha só, nós estamos aqui com espiritualidade na prática sempre de terça a sexta. Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, vamos em frente. Tudo bom, quero lembrar que essa semana eu estou liberando para você o livro Viva a Sua Missão, livro completo de sua missão de vida. E junto com ele, o áudio livro, curso em áudio do A Sua Missão, que eu vou vender mais tarde por R$497, vai ser especial aqui para o canal. Compre o livro, recebe na sua casa e ganha o áudio. Muito legal, você pode baixar no seu celular, é muito legal. Link aqui embaixo, fique à vontade, vamos em frente. É até uma coisa muito séria para te dizer. A gente fica o dia inteiro andando para lá e para cá, entra num lugar, sai de outro lugar, se conecta com outra pessoa, vem aqui, vem ali e o que a gente sente? Pesado. Cansado. Algumas pessoas tomam café, outras comem alguma coisa mais específica, outros tomam nutrientes, outros tomam suplementos. E a gente faz chá verde e faz outras coisas. Isso tudo é que uma grande indústria quer que você acredite, que é daí que vem a perda de energia. Eu não nego os potenciais que a alimentação adequada tem. Eu frequento a nutricionista e eu sei a diferença que faz quando eu sigo o que ela fala para fazer. Mas eu estou falando de coisa além. Eu estou falando daquela coisa que você tem de sentir que a energia pesada está tingolindo, que o peso das costas está enorme e que você vai simplesmente desfalecendo por perda energética. O que eu vou ensinar agora é para dias difíceis, mas é também para qualquer dia que você quiser. E eu uso e abuso dessas coisas. Vai parecer tão simples, então não despreza. Testa. Faz uma dessas técnicas, faz duas dessas técnicas, três dessas técnicas, alterando, simultâneas, fazendo junto, fazendo separado. Aproveita, agora entende uma coisa. Nós temos sete chakras principais, sete chakras. Os chakras são meridianos de energias acumuladas que formam esse plexo. Esse plexo são responsáveis de permear a energia cósmica para a energia física, passando de campo para campo, chegando ao sistema nervoso central periférico e entrando nas glândulas endócrinas principais, que são os produtores de hormônios. Os hormônios são produzidos, saem sais minerais, enzimas, proteínas, e aí a química e a mágica acontecem. Quando os campos de energia estão desequilibrados, você chega a desequilibrar as suas glândulas por conta disso. Então, é um processo de saúde, ou seja, o desgaste mental, o desgaste energético, a limpeza energética, elas são muito necessárias para acabar com o desgaste, que eu acabei de falar. Então, agora eu vou te dizer três técnicas tão simples, tão simples, tão simples, tão simples. Fala mais uma vez simples, tão simples, tão simples, tão simples, que você vai falar por que eu não fiz antes. E eu vou te perguntar por que você não fez antes, e eu mesmo vou responder. Porque você não tinha assistido o Titio aqui. Então, agora vamos em frente. Primeira técnica para limpar a sua energia. Vai no banheiro, abre a torneira, deixa a água rolando, não desperdiça muito água. Lava bem as mãos primeiro, lava bem, e você vai lavar o rosto três vezes bem lavadinho. Posso usar sabonete? Posso usar spod? Mas se você não tiver, lava o rosto com só água, três vezes nesse sentido aqui. Você vai sentir um alívio imenso. Mas essa não é a mais poderosa de todas. A segunda técnica para limpeza energética de dias pesados, é muito simples e eu uso numa técnica que eu criei chamada Aura Master. Mais pra frente eu falo mais pra vocês. Você vai colocar os dedinhos no alto da cabeça assim, dedilhando. Depois você vai fazer... Agora vai bagunçar o cabelinho do tio. Depois você vai fazer coceirinha como se estivesse ensaboando. E você pode fazer mais tempo que eu estou fazendo e bagunçar mais o cabelo porque eu não quero ficar mais feio aqui no vídeo. Já ficou, ó. Tu vai fazer tudo isso e depois esfrega uma mão na outra e coloca em concha. E você vai ficar dois minutos em concha. Eu não vou ficar dois minutos aqui pra não demorar. Mas você dá dedilhadinhas, fica uns dois minutos. Você esfrega uns dois minutos. Esfrega a mão, mãos em concha, dois minutos. Dá seis minutos. Essa é a segunda técnica. Agora que o papai aqui já arrumou o cabelinho, eu vou falar da terceira que na minha opinião é muito forte. Que é... Ó... Sempre no alto da cabeça pra nuca. Faz umas dez vezes. Porque eu estalo... Mas, Bruno, isso é coisa de macumbeiro. Não fala o que você não sabe. Macumbeiro é instrumento musical, macumbeiro é quem toca o instrumento. Outra coisa. Sim, os pais velhos, os pretos velhos, os caboclos da Umbanda usam muito o estalar dos dedos. E eu também uso. Eu aprendi que o dedo é uma escova eletromagnética. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Quando eu estalo o dedo, o polo quebra, a partícula negativa sai. Então, você fazer isso... Você limpa imediatamente a energia que tá ali. Gostou? Essa é a mais forte. Faz aí, sente paz e leveza a pessoa do bem. Você pode fazer as três juntos. Gostou? Eu gostei. Quem falou foi o Bruno de Mendes. Eu acredito que você, senão tava aqui. Pega esse link e compartilha com todo mundo. Me ajuda a propagar a mensagem do espiritualidade na prática. Estamos de volta, de terça a sexta. Graças a você, eu me comprometo com você. E você? Se compromete comigo? Escreve aí, Bruno, eu tô comprometido contigo. Bruno, eu me comprometo a compartilhar com mais pessoas. Manda lá pros grupos do WhatsApp. Manda pras vós, lembra? Manda tudo as vós. Vamos em frente, gente. Vamos fazer a diferença. Vamos espiritualizar o mundo de forma aberta, honesta, sem curr religioso, fazendo o bem pra todo mundo. Um beijo grande. Fica com Deus. Até o próximo. Valeu.